Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, faz tempo que, acho que duas semanas que o canal não tem vlog, né? Mas, comprei um notebook novo, aí editei o vlog do Spadey, perdi o vídeo inteiro, tá uma loucura. Mas vou mostrar pra vocês uma comprinha que eu queria muito, gente, uma mega conquista, que eu consegui... Já vou explicar pra vocês, tá? Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Gente, pra quem não sabe, a Júlia castrou, né? Opa, se assustou. A Júlia castrou e ela tá com essa roupinha aqui, cirúrgica. Quem lembra da Lili usando essa roupinha? Quem assiste todos os vlogs aqui vai saber. Então, vamos dar um up, né, nessa menina aqui. Eu tô pensando em deixar pra lamar meu cabelo mais tarde e jogar um shampoo a seco aqui, porque eu queria aproveitar a escova, né? Eu não queimei meu cabelo à toa. Não dá, gente. Vou tomar outro banho, sim, a parte do guarda-roupa do André. Sem... Sem fechar, gente. O meu guarda-roupa, ele tá assim, ó, caindo aos pedaços. Não vou nem mostrar pra vocês. Isso que a gente se mudou uma vez, tá? Se mudou de casa uma vez, isso que a gente se casou. Ah, queria mostrar pra vocês também a minha mão, gente. Tá doendo muito as minhas duas mãos. Então, já tô avisando vocês, tá? Que se vocês verem, eu tenho decidrose, 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 que é bolinhas de água que estouram e coçam e mexeram, não me engano. E eu já tô em tratamento, tá, gente, com isso. Então, assim, fiquem tranquilas, tá? Se vocês verem minha mão assim, é isso. Não é nada demais. E bora tomar um banho, então, né, gente? Vamos lá. Não vou gravar tomando banho, porque, né, é um vlog, não é um espada aí. E é sempre a mesma coisa. Foi um banho. Agora eu tô mais arrumada pra vir pra falar com vocês. Coloquei essa blusinha levinha preta e vou esperar meu cabelo secar. E eu tive a ideia de fazer um mousse de maracujá, então vamos lá pegar maracujá. Pra quem não sabe, eu e o André, a gente tem uma distribuidora de hortifruti e fica aqui próximo de casa. Então eu tô indo lá pegar o maracujázinho, né, gente? E hoje o dia tá bem calor. Ó o céu. Tá bem azul. Bem gostosinho. Eu tenho que estender roupa também. Vou aproveitar e vou estender essa roupa. Eu tô indo lá pegar o maracujázinho. Eu tô indo lá pegar. Eu tô indo lá pegar. Se inscreva no canal. 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 Tem muitos módulos que ensinam você a trabalhar com marketing de afiliado, criar conteúdo, reels, identidade visual. Tem muita forma de trabalho. Tem muita forma de trabalhar com a internet. Se inscreva no canal. das duas plataformas. pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês, pra vocês verem como que dá dinheiro, tá? é pirâmide, tá? também achava, tá? Mas veja bem. independente de seu treino. se inscreva no canal. muitas pessoas, tá? usando telas, tá? comprando, tá? comprando, tá? trabalho, né? que brigadeiro, né? se você, tá? se você tem um Instagram, tá? assim, a diferença, tá? assim, a diferença, tá? a diferença, gente, porque tem muita gente que só quer enganar hoje em dia. infelizmente, tá? infelizmente, é o que mais tem em qualquer nicho no mercado. E aqui no marketing digital não é diferente. Será que esse brinco combinou, gente? Não sei. E aí, o que acaba? acaba as pessoas gastando dinheiro com o curso errado, que não te ensina nada e fica frustrada. E tem gente que passa golpe, não passa o que realmente interessa. Ai, Denise, mas como que funciona o marketing de afiliado? Quem que me paga? Gente, o marketing de afiliado é como se você fosse um vendedor, só que online. Você vende cursos online, né? Como você não tem que ter estoque, você não tem que guardar o produto na tua casa, você não tem que enviar vias correios. Então, a sua comissão acaba sendo mais alta do que vender avon, vender boticário, por exemplo. Geralmente, os produtores, produtor é quem cria o curso. Eles dão pro afiliado, que é as pessoas que vendem, 60%, 65% de comissão. Então, as comissões são muito boas por conta disso, né? Você vende um produto e você ganha uma comissão por venda. Não é marketing, não é pirâmide. Você não ganha em cima da venda de ninguém, nada disso, gente. É aí que tá. E também não é igual, porque vocês viram que eu tô fazendo dinheiro. Comprei um notebook e tô muito feliz trabalhando aqui, fazendo uma rendinha extra. Porque o YouTube não é sempre que me paga, né, gente? Vocês estão ligadas. Agora eu sentei aqui, vou gravar uma make pro canal. Uma make pro canal, não. Uma make lá pro meu Insta de beleza. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir. E vou mostrar pra vocês o que o André comprou pra mim, gente. Ó, ele comprou esse... Ai, meu cabelo tá zoado. Ele comprou esse Cleanse Oil da Miss Larry, tá? É, gente, foi muito barato, eu acho. Pior que eu não sei quanto que ele pagou, mas ele falou que foi baratinho. Depois eu vou ver com ele pra pôr na tela. Olha, será que é bom, gente? Vamos ver. Que isso aí óleo. E também comprou esse Blush Lick Game On da Ruby Rose. Inclusive, eu tô louca pra testar, gente. Louca pra fazer uma resenha pra vocês desse blush aqui. Eu espero que seja maravilhosamente lindo. Grabei essa make aqui lá pro meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, bora seguir. Arrumei meu cabelo. Mas... Pra nada, né? Porque... Eu já vou... Ficar em casa hoje, não vou fazer nada. Gente, ele ficou lindo, olha. Dá pra dar uma endurecidinha ainda. Mas eu vou provar sim. Vamos provar. Tá muito bom. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vlog. Comenta mais aqui o que vocês querem ver no canal. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.